Estamos aqui no Santuário da Graça e gente de todo lugar, pessoas de Arapiraca, aqui do Juazeiro, né? Brejo Santo Ceará. Brejo Santo Ceará, mas conhece o Juazeiro? Isso. Olha, o que você acha da ideia? Eu sei que o senhor subiu, a gente pode subir, mas tem pessoas que não tem condição de subir dessa capelinha até o local onde a Aparição da Santa. O senhor não acha que seria interessante a gente ter aqui um teleférico? E isso custa muito, atrairia mais turistas, mais religiosos? O que o senhor acha? Boa tarde. Primeiramente, quero aqui agradecer a oportunidade que eu tive de conhecer o Santuário. Não estava nos nossos planos conhecer o Santuário, mas achei belíssimo, belíssimo. Agora, acho que deveria ter uma atenção maior por esse Santuário tão sagrado, né? Tão histórico como é. E, assim, os novos sentem dificuldades de chegar até o Santuário da Aparição. Aí você imagine pessoas mais idosas, né? Que não têm condições nenhuma e que ficam só na vontade ou então por foto. Então, seria interessante os políticos aqui da região fazer o mesmo que Juazeiro do Norte fez. Hoje, o teleférico de Juazeiro do Norte liga Juazeiro do Norte à Barbalha. E vocês não têm noção do quanto aumentou o turismo dessa região. Então, com o Santuário aqui da Aparição, não seria diferente. Eu tenho certeza que a cidade ia ganhar muito, muito. Obrigado, uma boa tarde aí para todos. E que vocês tenham essa visão futura para que melhore para todos que querem conhecer o Santuário da Aparição. Eu que agradeço por essa opinião, mas eu só uma pergunta a mais. Quantos quilômetros ou metros é esse teleférico lá? Rapaz, eu acho que dá uma média de 12 quilômetros. 12 quilômetros. Aqui a gente não vai ter nem 500 metros ou 600 metros. Acredito que não. É uma coisa possível, né? Possível, possível, possível. Muito obrigado por sua opinião. Posso colocar no site pesqueirafuxico.com? Pode sim. Muito obrigado. A família bonita visitando aqui. Muito obrigado, pessoal. Muito bem. Boa tarde.